Batalha da Neste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda as verdadeiras Eu vim lá aqui no compasso Minha punchline é tipo um golaço Só que agora a sua ponte, minha parceira Agora partiu, se é pontuoso, eu ganho igual o Brasil Já tá ganhando ali, então agora prova Eu amo realmente que você é vacilona Mas não sei, eu nem sei como te atacar Mas do mesmo jeito daqui a pouco eu vou recomendar É gol, olha só, ela é seleção na improvisada Seleção você é o Fred, simplesmente não faz nada Ae, bateu o que? Mas agora a sua bola Bom, você agora se trave Realmente é gol, se fodeu, você bateu na trave Mas o verso, olha só, não é espaço Se fodeu porque ficou pra pegar a bola, pode mexer Mano, é o Fred, você vai ter que pôr a corda Minha mana, você tá perdendo, então acorda Mano, não dá nada, eu tô batendo nessa mina que se acha foda, mas é só colada Realmente, olha só no verso, você não me julga Eu sou tipo a Marta, faço o golaço e você ainda saiu na capa da VULG Mas eu aceito que olha só na improvisação A camisa daqui, a tudo é da mão Pode estar, você só valorizou o rai E essa rima agora ninguém dá like Sabe por que? Não me subestime Você cita a Marta, mas quem é melhor é a Cristina Na verdade, no verso não é oriúdo Eu aceitei a Marta por ela ser a melhor do mundo Até porque no verso você a aniquila Também tem valorização, não sei se você sabe, Cristina, Marta e Ludmilla É, pode pôr, só que a sua reina é torta Você citou a Marta e hoje você sai morta Não dá nada, você saia do mesmo jeito E hoje eu faço o seu velório do mesmo jeito Eu saio morta, então você se repele Posso sair morta, faço o legado Não é Marta, eu sou Marielle A época deu o que? A gente tá muito acabada de proceder Se fudeu porque hoje eu tô batendo em você Oulho para a Merak Ah, vai fazer barulho para essa batalha Oulho para a Merak Se esaguru assim, mas seja útil Porque começou o barulho para a Perugem Oulho para a Merak Oulho para a Merak Oulho Mais um ponto para a Merak Oulho para a Merak